Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou uma caixa, chegou um pacote. Vamos começar pela caixa. Vocês já devem estar ansioso pelo pacote. Muitos de vocês aí, porque eu sei que muita gente gosta desse produto do pacote, vou fazer o unboxing dele e depois um review, beleza? Pra vocês aí relembrarem como é a operação do produto estar no pacote. Mas por hora, vamos abrir aqui o que vem na caixinha. As caixinhas corretas. Pedi pra embalar bem embalado, o cara mandou numa caixa. Antigamente mandava num pacote, aí eu reclamei muitas vezes com o vendedor. O vendedor muito bom, mas pecava na embalagem, porque chegava aqui no Brasil. Vocês sabem como que é o correio, às vezes alguns... Vamos falar o correio, né gente? Vamos falar que às vezes, em algumas situações, o produto vinha todo amassado, né? Então eu perdi até um pouco do lucro pra revender, porque você tinha que vender mais baixo. Chegou então, são os cílios postiços. Aqui nós temos as variações, né? Aqui nós temos o 368. Esse aqui é o estilo 368. O pessoal gosta muito desses cílios. Esse aqui é o 366. O 366, nas vendas, é o que menos sai. 367. Trouxe o 367. Saiu bem. O pessoal gostou. Aqui nós temos o 369 também, um carro forte aí. Nós temos o 370 também, nessa linha aí dos... O 369, o 369, o 370 e o 3D70, né? Eles são os que mais vendem, os que mais a mulherada gosta, né? Os homens que fazem transformismos, né? Que fazem performance também. Gostam bastante. Ele é o que mais sai. O pessoal gosta de ir muito pra noite com ele. Esse aqui também, que é o 3D71, ele não fica pra trás também, não, tá? Ele sai menos do que esse grupo dos três que eu falei. Mas ele também tem uma boa saída aí. Esse tipo de produto, pessoal, aquele produto que você compra, que é o produto de época, que a gente fala, né? Porque isso aqui é muito agora, final de ano, né? Época de carnaval. O pessoal gosta muito de sair, vai pra casa de parentes agora em Natal. Usa bastante esse produto aqui. Então, esse produto, ele é muito temático. Vamos falar assim, ele é temático, a gente compra pra certas ocasiões do ano, tá? Agora a gente vai partir pro próximo produto. Voltando aqui, pessoal, pro meu próximo pacote. Deixa eu mostrar pra vocês, código de rastreio. Já abri a caixa, mas dá pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de acompanhar. Aqui nós temos o código de rastreio dos cílios. Quem quiser acompanhar, tá aí. Aqui nós temos o código de rastreio. Esse código aqui, ó, depois ele converte. Ele começa com LP. Eu não sei porque ele veio com esse aqui. Esse aqui nem apareceu pra mim na época da conversão. Mas eu uso o Track Checker, que é muito bom. Você coloca qualquer tipo de código lá e marca, né, os serviços, né, que são os serviços que fazem o transporte. E depois ele converte, tá bom? E não me lembro de ter colocado esse código, né, porque era um LP que depois converteu por NX. Mas agora aparece esse NL aqui. Não me lembro desse NL. Mas depois até, se alguém tiver alguma dúvida aí, tiver com esse código, tiver dificuldade, me fala. Que eu olho no meu rastreio pra saber o que aconteceu lá. Deixa eu pegar minha tesourinha. Tesourinha verde do Palmeiras Campeão, da Libertadores. Eu sou um palmeirense meio vagabundo, né, porque eu nem assisto os jogos do Palmeiras. E chegou agora essa final aí, contra o Flamengo. Mas eu não sou aquele torcedor, assim, que segue muito. Mas tá valendo, né? Aqui são quatro produtos, quatro unidades. Eu achei que eu tivesse comprado cinco, como sempre, né, pedindo pro vendedor embalar muito bem embalado. O cara seguiu aí, do jeito dele, embalou um plástico bolho. A minha loja na Shopee, pessoal, um dos maiores elogios que eu recebo lá, do embalamento dos produtos. Esse produto faz muito, mas muito tempo que eu não chego aqui na Suritana. Eu tinha trabalhado com a outra marca, que eu achei um pouquinho ruim. Pesquisei, descobri essa marca aqui. Chayum. Bem bacana, eles lacraram aqui. Esse aqui trata-se do relógio Tati, de sobrevivência, né. Ele tá com o papel aqui, protegendo. Aqui, ó, ele tem uma bússola. Ele vem com as cordinhas, você tira as cordinhas aqui da pulseira. Caso você precise, você tá numa mata aí, num momento de dificuldade, você precisa. Esse aqui é um termômetro, bem bacana. Acho que nos outros modelos que eu trazia, não tinha esse termômetro. Perdeneira, tá, pra você fazer um foguinho aí, ó. Tipo, é perdido numa mata ou acampando. Aí você pode fazer a perdeneira. Você risca aqui, ó. Aqui, né, é a trava dele, certo? E aí você... Aqui, ó, você prende, né, o relógio. Estilo Skimei. A caixa dele é tipo do Skimei 1155B. Tem o acionamento da luz aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a luz. Vou dar uma dica pra você que compra relógio pra revender. Sempre pare os ponteiros. Infelizmente, o digital não dá pra parar. No caso digital, se você tem relógio que vende pouco, você compra aí. Você compra bateria. Pra evitar de mandar o seu relógio, se ele ficar muito tempo parado, pro seu cliente aí, sem bateria. Eu vou fazer um review melhor dele, né, mostrando como que ajusta a hora. Agora eu me esqueci, pessoal. Onde que faz aqui o... Acho que é aqui, ó. Você risca nisso aqui, ó, tá vendo? Lembrei, você risca aqui, ó. Pra você fazer fogo, né? Isso aqui, se você precisar, é um apito. É bem bacana. É relógio da sobrevivência. Fazia tempo que eu não trazia, o pessoal me cobrava bastante. Aí, agora, fiz uma pesquisa de mercado em outro fornecedor. Achei, né, esse fornecedor, que é bem concentrado pra esse tipo de produto. Ele, inclusive, vende muitos outros produtos aí, dessa linha de acampamento aí, sobrevivência. E foi, tipo assim, eu consegui comprar essas quatro unidades numa promoção com frete grátis. Porque ele tava vindo com frete muito alto. Eu lembro que tinha frete dele que tava R$200. Olha só que bonito esse aqui. Esse aqui é com a corda dourada, tá? A corda da sobrevivência dourada. Todos eles vêm com termômetro, a bússola, pito, o pederneiro e a corda. Esse aqui, provavelmente, logo, logo aí, ó. Se eu colocar na Shopee, vai tá o link embaixo. Já vai ter gente querendo, porque eu vou botar num preço bom, tá? Sempre, pessoal, eu só não consigo colocar num preço mais baixo lá no Shopee. Porque aí eu seria... Só não consigo cobrir, cara. É atacadista. Porque, infelizmente, tem muito atacadista na Shopee. O cara ferra a gente e põe produto baratinho lá, né? E põe produto num preço que ele vende pra nós. Então, infelizmente, a gente não consegue competir. Mas eu consigo fazer sempre um preço mais em conta. Tipo, eu vou vender sempre num preço mais em conta. Aí é o segundo preto, né? Aparentemente aqui, por isso que ele é bem elogiado. É bem trabalhado, bem cuidado, tá? Comprei diretamente da marca. Esse aqui é o azulzinho. Depois eu vou fazer, que nem eu disse pra você, o review pra esse vídeo já não... Esse vídeo já tá muito longo, né? Então, pra evitar que esse vídeo fique muito longo. Todos eles vêm com os componentes aí da sobrevivência. Eu falei que a gente ia fazer um vídeo por semana, mas, às vezes, quando tiver review, a gente vai tentar fazer um na segunda, né? Apresentando um box e na quarta o review. Porque é muito, mas muito cansativo mesmo. Então, todos uma boa semana e até a próxima.